Fala nação alvinegra. David Ricardo, passando as férias em Teresina, destacou a necessidade de uma reformulação forte no Ceará. Ele expressou a expectativa de que o ano de 2024 seja mais forte e promissor para o time alvinegro. Com o título conquistado em 2023, o zagueiro reforça a ideia de que ainda há espaço para melhorias. Vamos conferir o que David Ricardo disse, que em 2024, a reformulação tem que ser mais forte. A gente espera fazer um 2024 mais forte do que fez em 2023. Por mais que a gente tenha conquistado o título em 2023, a gente deixou muito a desejar. A gente espera que com essas novas contratações, eles tenham boas performances dentro do campo. E não é só isso, torcedor alvinegro. O zagueiro também falou sobre a rivalidade intensa com o Fortaleza e expressou seu incômodo com o jejum de títulos estaduais do Ceará. Ele classificou o campeonato cearense como uma prioridade para a próxima temporada, destacando a importância do clássico e afirmando que o Ceará não pode ficar tanto tempo sem vencer. Vamos ouvir diretamente da fonte, e a rivalidade todo mundo conhece. O clássico, em si, vale muita coisa. O Ceará está por muito tempo sem ganhar o cearense. Não pode um clube da grandeza do Ceará ficar tanto tempo sem ganhar. Ano passado, nós batemos na trave no finalzinho. A gente espera poder fazer grandes coisas esse ano. E aí, torcida alvinegra, quais são as suas expectativas para essa reformulação e para o tão desejado título do cearense em 2024? Deixem suas opiniões nos comentários. Um abração e até a próxima. Vai, Ceará!